Acha que as críticas que fez a Gonçalo Ramos depois do jogo com o Paredes surgiram e feitos, marcou um golo e esteve na jogada do outro? Bom, ainda bem, como faz essa pergunta, eu não fiz crítica nenhuma ao Gonçalo Ramos. Eu só disse que o Gonçalo Ramos no jogo com o Paredes não jogou ao nível que eu acredito nele, porque eu sei que ele tem um nível superior e tem um bom nível, então eu achei que ele não jogou ao nível dele, isto não é crítica nenhuma, isto é eu acreditar no jogador, foi o que o fiz hoje, acreditei nele, falei com ele durante a semana, face à qualidade que ele tem, sempre que tenha uma oportunidade, tem que aproveitar, hoje aproveitou novamente, novamente não, aproveitou-a e pronto, e fez um golo e mexeu com o jogo, aliás as substituições hoje mexeram com o jogo, enquanto contra o Paredes eu disse, mexi na equipa e ela não ficou melhor, hoje eu mexi na equipa e ela melhorou completamente o jogo e pronto, e o Gonçalo Ramos é um jogador que nós acreditamos que tem muito valor, tem que, como é óbvio, é um jovem, tem que melhorar muita coisa, não é um jogador muito rápido, não é, em termos de velocidade e se para o avançado tem alguma influência, mas é um goleador, não é, é um miúdo que sente o golo e hoje mais uma vez demonstrou e fez isso e portanto conseguiu-lhe jogar hoje em meia hora ao nível dele e portanto é exatamente essa comparação que eu fiz no jogo do Paredes.